E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar. E galera, no vídeo de hoje eu vou tá falando pra vocês o que pode tá chegando de novidade a respeito do evento de Ano Novo Chinês aqui no My Hero. E hoje eu vou começar esse vídeo falando pra vocês a respeito da manutenção que teve hoje, que é assim que ela acabou. A gente teve recompensa, foi aquela recompensa básica, infelizmente eu já recolhi e já paguei, eu tenho esse costume mesmo de recolher as coisas e já pagar. Mas foi aquela recompensa básica, 250 erocões, erocões de graça, então isso sempre é bom. E outra coisa é que eles colocaram uma nova skin aqui pra Tissui, já já eu vou tá falando dessa skin, porque como vocês viram pelo título e pela thumb, o foco desse vídeo vai ser falar não o que teve na manutenção, mas sim como vai ser o evento de Ano Novo Chinês aqui no My Hero. E pra quem tiver dúvida galera, pera aí ó, tira essa daqui, aqui ó, tá vendo a skin maior? Olha aqui a skin da Tissui ó, uma skin brava, isso é um personagem que eu tô jogando bastante. A skin brava, finalmente vai tá chegando o evento de Ano Novo Chinês aqui na nossa versão, demorou mas vai tá chegando. E galera, é o seguinte, eu vou começar esse vídeo já dando duas informações importantes, a primeira é de onde eu tiro essas coisas. Bom, no final do ano passado, logo em dezembro, eu fiz um vídeo relacionado ao evento de Natal, falando que ia tá chegando, respeito de loja, de item de evento, loja de evento, e eu acertei boa parte justamente porque eu tiro essas informações lá da versão chinesa. Porque quem é mais antigo no canal sabe que eu jogo My Hero desde aquele tempo, tanto que tem vídeo aqui no canal de Summon no Band of the Devil logo quando ele chegou, galera, lá na versão chinesa que foi justamente no evento de Ano Novo Chinês, é um dos primeiros vídeos do canal. Então quem quiser ver esse vídeo vai ter que pegar o canal lá em vídeos e arrastar bastante. Mas antes de tá seguindo com o vídeo, vou tá pedindo o like aqui de vocês. E a minha semana já começou boa, ontem eu consegui pegar um S aqui. Peguei o Todoroki, possivelmente o Todoroki, galera, ele vai ser o meu personagem S e vai chegar a 3S, 3S+, primeiro. E esse like saiu estranho porque eu tô fazendo com a minha mão quando eu sou acostumado a usar. A mão, a minha mão direita tá segurando o microfone, a minha mão esquerda é coisa pra tá clicando nas coisas. Eu tenho que inverter isso daí, galera. Mas é o seguinte, eu já vou começar essa enrolação pra dar o outro vídeo. É o seguinte, galera, vocês sabem que teve um tempo aí que ficou sem vídeo, ficou quatro dias sem vídeos e eu tô resolvendo umas paradas importantes na minha vida, de faculdade, curso, concurso, cursinho. Vocês sabem, quando termina a escola tem que ver essas coisas, todo mundo vai ter que ver. E eu tô resolvendo essas coisas e não tem como simplesmente parar de dar atenção pra isso. Mas eu vou falar outra coisa aqui também, eu já vou confirmar pra vocês que sim, possivelmente a frequência de vídeo no canal vai ser alterada, vai ser afetada. Eu só não sei quanto ainda, mas qualquer coisa eu vou tá avisando vocês, eu vou até ver como eu vou tá editando esse vídeo, se eu vou colocar as imagens. As imagens que eu achar, eu vou tá colocando pra vocês. Mas eu já vou começar falando a respeito de personagem novo. Possivelmente, a gente deve sim ter algum personagem novo nesse evento de Ano Novo Chinês. Qual foi o personagem que chegou no evento do Ano Novo Chinês lá da versão chinesa? Como eu falei pra vocês, foi o Endeavor. O Endeavor foi o personagem que chegou e foi um personagem tematizado do Ano Novo Chinês que eles colocaram lá, que o jogo tava meio tematizado com vermelho. E eles colocaram o Endeavor e como vocês sabem, o Endeavor naquela versão era quebrado. Eu não preciso nem falar, né? Eu não preciso nem falar que o Endeavor da versão chinesa, ele era quebrado. Pra quem começou a jogar Mario recentemente, eu vou só dar uma dica pra vocês. O bicho regenerava a vida toda com a lança dele. Não é igual que na nossa versão. Na nossa versão tem tudo um negócio pra ele regenerar. Lá, lançou a lança dele, ele regenerou a vida toda. Mas, eu já vou começar com, acho que, o principal da versão chinesa, que era justamente as skins que tinham. E eu já vou começar falando qual eram as skins gratuitas. Tinham duas. Uma que era gratuita, que era do Midora. Pera aí, deixa eu achar aqui o meu Midora. O Midora normal. Aqui, ó. Essa skin do Midora, ela era literalmente gratuita. Era só fazer um evento lá. Tinha que jogar os modos do jogo. Vocês iam girando, se eu não me engano, mais cartas. Vou ver se eu acho demais. Se eu achava pra vocês. E, logo, a primeira era essa skin do Midora, que é uma skin muito braba. Tem uns vídeos antigos do canal que eu tô com esse Midora com essa skin, ó. É uma skin bem bonita dele aí, ó. Pra quem tá vendo pela primeira vez, ó. E tem umas outras skins do Novo Chinês também que são brabas. E a outra skin, ela não era de graça. Mas ela envolvia uma outra mecânica do evento do Novo Chinês. Que era justamente o que fazia esse evento ser tão bom. Que era uma loja que tinha, que dava um desconto aleatório. Podia ser um desconto diferente pra cada um. E nessa loja, os itens eram trocados por Hirokons. Tipo assim, pegava Hirokons, comprava outra coisa. E tinha ticket nessa loja. Ticket roxo. Não ticket azul. Ticket azul, ninguém quer. Ticket roxo. E era um desconto bem brabo. Tanto que foi por causa disso que eu consegui pegar meu Endeavor. Era um desconto brabo. Se eu não me engano, eu consegui pegar 20 tickets roxo por 2 mil Hirokons. Então, era um desconto bem brabo mesmo. E nessa loja, tinha a opção lá de comprar essa skin da Auroraca. Essa skin rosa dela aqui, ó. Se ela voltar, eu vou estar comprando. Eu tô com bastante Hirokons, eu vou estar comprando essa skin. Eu gosto dela. E essa skin, ela era por 1.200 Hirokons, galera. Era um preço que naquele tempo, 1.200 Hirokons era muita coisa, né? O pitch lá era menor, mas mesmo assim, a versão chinesa, ela dava bem menos Hirokons do que a versão global aqui que a gente joga. É, o pitch lá era menor, porém, dava bem menos Hirokons. Então, 1.200 Hirokons não era uma coisa que eu saía gastando. Também, se eu gastasse pra pegar ela, eu não ia pegar o Endeavor. E eu gravava o vídeo pra vocês logo quando ele saiu. E, voltando aqui pros outros personagens que agora são as skins pagas. A skin da Tsui, galera, não tem nenhuma informação pelo que eu vi ainda, se ela vai ser paga ou não. Como ela é uma personagem, ah, eu tenho a esperança que vai ser uma skin que dê pelo menos pra comprar com Hirokons. Mas, já vou tá começando aqui, ó, pela outra skin, que é uma skin do Todoroku. Essa skin, quando chegou, muita gente comprou ela, porque ela realmente, ela é muito estilosa. Só que eu não comprei porque ela é cara. E não tem dinheiro pra tá gastando em jogo ainda. Então, mas tá aí, ó, a skin do Todoroku bem braba mesmo. E outra skin, que também era muito insano. Eu vi muita gente usando, que era essa daqui do Tokoyama. Se eu pudesse escolher comprar uma das skins, eu comprava essa daqui do Tokoyama. Essa skin dele aqui é braba. Se liga aí, galera. Muito firme. É estranho ver o Tokoyama com as mãos, né? É estranho. Ele sempre tá com as mãos cobertas. Mas aqui, tá aqui, ó. Tokoyama tem mão, pra quem não sabia aí, ó. E, agora, cadê o outro personagem? Outro também que ganhou uma skin depois de Tokoyama foi a Yaroso. Ela também tinha uma skin, ó. Tá aí a skin dela. Isso aqui é tudo a skin paga com dinheiro, galera. Tá ok? A skin do Todoroku, do Tokoyama e da Yaroso até o momento aqui, elas foram pagas com dinheiro lá, na versão chinesa. Não sei se eles podem tá mudando. Eu acho difícil eles mudarem, mas tá ok, né? E, agora, por último, pelo menos dos personagens que eu tenho, a última skin é a do Bakugou. Essa daqui. Essas skins já tão na nossa versão há um tempão, só que não dava pra ninguém usar ela. Isso aqui, ó. O último é pra fechar já. Não pode estar fechando o vídeo, mas tá aí, ó. A do Bakugou. Essas foram as skins que chegaram lá na nossa versão chinesa. E, na nossa versão que chegou hoje, foi a da Tsui. A da Tsui, não sei se vai ser paga com dinheiro vivo. Não sei se vai ser gratuita. Também não sei se vai ser com Hirokoin. Mas, o que teve lá é que a da Uraraka foi com o Hirokoin. A do Midoro foi de graça. A do Bakugou, a do Todoroki, a do Tokoyama e da Yaroso foram todas pagas com dinheiro vivo mesmo. Não foi com Hirokoin, não. Mas, galera, já falando aqui pro final do vídeo, eu vou tá deixando algumas imagens, pelo menos as que eu achei aí do evento. Eu vou tá vendo meus vídeos antigos pra ver se eu consigo pegar alguma coisa lá. Mas, pra mim, o foco principal desse evento foi essa loja com desconto que realmente foi, pra mim, foi um desconto muito insano. Eu consegui pegar o Endervo, pô. Eu não ia pegar ele. Quando chegou essa loja, eu falei, oba! Peguei o Endervo. O Endervo, que até hoje é o personagem mais roubado daquela versão. Ela tá abandonada. Ela não chega na hora de novo lá. E até hoje o Endervo tá lá, quebrado. Pelo menos eles ajeitaram ele na nossa versão. Que também não tinha como ele ser. Muita gente reclamou quando o Endervo chegou, que ele chegou nefrado, ele chegou alterado. Mas, eu posso garantir uma coisa pra vocês. É mil vezes melhor aqui do que lá. Porque lá, não tem nem graça. Tem como derrubar o personagem. Tem que ter carta, tem que ter um monte de coisa pra derrubar um. E ainda tem que dar sorte. Mas, galera, é o seguinte. Esse vídeo tá se alongando muito. Só queria reforçar o aviso que eu dei logo no começo. Falando a respeito da frequência de vídeo. Infelizmente, galera. Eu já vou confirmar pra vocês que vai sim ser alterada. Ainda hoje eu vou resolver coisa de faculdade. Que, pra quem não sabe, não vai no comentário comparar escola com faculdade. Que são coisas bem diferentes. Então, eu tenho que sim dar mais foco pra faculdade. O curso também, que eu vou fazer essas coisas. E eu vou ver. Mas, não se preocupem. Que My Hero, o Mega Man X Dive e o Dragon Ball Legends. Tá? Um tempo sem ter vídeo de Dragon Ball Legends. Eu jogo todo dia. Por mais que não tenha vídeo. Eu tô jogando. Eu tô ativo no jogo. Eu tô vendo o que acontece. Tô vendo o que a comunidade tá falando. Então, qualquer coisa. Uma hora ou outra vai sair vídeo. César, por que que tu não grava vídeo sábado e domingo? Como você sabe, outra coisa também. Que eu moro num lugar muito movimentado, pô. Então, sábado e domingo é festa pra todo lado. Na minha casa, não muito. Mas, agora, pro meu vizinho. Até na rua aqui. Não tem como. É muito barulho. Tem sábado que já é de manhã. Até... Então, é muito movimentado. Passa muito calor. Até essa hora que eu tô gravando vídeo, pô. Tá passando calor aqui na rua. Eu moro logo em frente do Rio. Então, é muito movimentado. Então, eu vou ver. Como eu faço. Possivelmente, eu vou estar gravando vídeo sábado e domingo. Mas, eu vou ver isso daí, galera. Qualquer dúvida a respeito do vídeo, vocês podem comentar. Que eu sempre procuro responder o máximo de inscritos possível. Já deixa o like e se inscreve. Que vocês vão estar fortalecendo muito o canal. E é isso aí. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!